Espera aí, pode ir? Vire à direita Ixi, o caminhão do menor tá indo pra frente e pra trás Ixi, parece que deu lag, hein? Deu? No menor Prepare-se para virar à direita Rotatória Vire à direita Na rotatória, pegue a terceira saída Saia agora Ixi, o menor tá zoado Oh É, ele afundou na terra, voltou, aí ficou tudo torto Ixi Agora vou Ah Ah O que é que está aparecendo para você? 788 Ah, mas é que tem balsa né? Cuidado que parou aqui em Eita Segura em, segura, segura em É verdade Freia, 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 freia Freia, freia, freia Freia, freia, freia Bateu, não bateu não né Não, consegui brecar O meu está muito fraquinho O meu? O seu? Tô bem Não anda Saí da direita É 18 tomeladas Continuem à direita Nossa, esse caminho é tão velho Que eu montei Ele faz tanto tempo Que Tá câmbio manual É Câmbio 6 marchas Nossa, que confusão aqui Que Ahem Tchau 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 Já subidinha, tá pedindo marcha. Ah, mas tu tá movimentado aí atrás? Tá. Ah, mas tu tá bem pra trás. Mais um pedágio. Ok. 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 A usina nuclear aqui Nossa Do lado direito A usina nuclear A gente tem cuidado que tem um caminhãozinho aí atrás que eu bati e ele capotou, hein? Eu não saia da frente e tive que empurrar. Nossa, 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 tô causando aqui. Como é o Nero Bêbado, o motorista Bêbado. Nossa, tô lá pra trás. Hã? Tô lá pra trás. Nossa. Toma o trânsito. Ixi. Quer que segura? Não, pode ir. Nossa, aqui no ETS parece bem mais apertado, né? A faixa. A faixa, né? Eu me sinto aqui, eu me sinto... como fala? Sufocada. É, sufocada assim, sabe? Tipo, muito apertado. Mas eu não sei se também é a visão, viu? Porque o meu... o meu... o caminhão tá com uma visão muito pra trás do meu. O banco lá atrás, sabe? Use o pedágio aqui na frente, o que? Os carrinhos estão aqui no pedágio tudo formando fila, não querem ficar demorando Ah, você chegou Cheguei 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 Não tem eco no túnel É mesmo Estranho Mais um pedágio Cheio de fila Nossa Um pedágio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 do posto prepare-se para virar a esquerda vire a esquerda eu não consegui brincar tive que passar e eu acho que não tava vindo né nenhum carro pode passar continue à esquerda e depois vire à esquerda vire à esquerda Itália na rodatória pegue a segunda saída e aí o que está subindo na na guia o que é isso aqui é bom senão é verdade é verdade o que tem passagem direto o que aperto já entrou errado você nossa cadê o menor não sei ah ele parou 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 é onde na oficina ué nem tinha visto ah mas ele já está bem atrás da gente não 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 Amém. Amém. Mais um pedágio. Caramba. Segura, 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 segura. Nossa, mano. Nossa, melhor passar milhão. O cara breakou meio que raio. Nossa, tem um carrinho meio capotado aqui atrás. Ué, não tinha passagem direta? Parece que o menor passou numa direta, se eu não me engano. É, então. Por isso que eu vi que acho que do lado esquerdo tinha um direto. Na rodatória, pegue a segunda saída. É, esse mesmo. Hum, eu ainda tinha cochilado, sem ter uma noção. Saia agora. Cochilei, bati no guarda-reio. Ixi, aí acordou. Não, aí quando eu acordei, me toquei. Já tinha um cara. Liga em frente. Que curto sofrido. Olha. Olha. Vamos ir aqui? Hum? Vamos vir aqui. Ué. Por quê? Sei lá, o melhor vir aqui eu também ir. Mas acho que não vai ir não. Mas dá. Ah. Acho. Nossa, bem estreitinho. Putz, como que eu saí daí? Ixi. Agora ficou difícil aí. Ixi. Chegou. Eita peste. Liga em frente. Achei que dava pra passar reto aqui e não deu. Eita. Bateu? Bati. Putz. Agora acho que eu fiquei todo preso. Chegai. Eita peste. Cuidado que a empresa é bem apertadinha, hein? A entrada. Nossa, que horrível. Ainda bati no menor. Foi mal menor. Nossa, que horrível aqui. Meu. Nossa, que horrível aqui. Nossa, que horrível aqui. Nossa, que a empresa é diferente. Tipo, você entra num lugar mal apertado e depois... Lado direito que é a empresa. Ai. Pô, desengarranchei aqui do jeito que... Só câmera zero. Ixi. Câmera zero salva aqui. Toculando uma nova roca. Eita, capotei. Putz. Aonde? Câmera zero. Nossa. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Nossa, bem no cantinho a minha vaga. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Ó. Que. Siga em frente. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita... E depois vire a direita. Vire a direita. Aqui estamos, são e salvos. Foi curta, meia hora só de viagem. Ele tá dando a foto. Tá dando um rolê. É, tá dando um rolê debaixo do coberto. Nossa! Onde você foi? Sei lá, não sei onde que é a minha coisa. Opa! Nossa! Lascou! Eu ferrei, vou ter que dar a volta. Porque eu não consegui parar aqui. Sério? Sério. Não conheço. Ah, é o contrário, não é? É. Ah, então era o mesmo do meu. É o mesmo lugar do menor que tá assassinando? Não, o mesmo do seu. Meu? Aham. Não, eu não tenho nada. Eu já descarreguei faz tempo. Eu só tô rodando. Tá, então. Mas é aí onde você tá, né? Ah, então foi mal. Foi mal, deixa eu sair. Eita, tá vindo caminhão doido. Aí eu tô.. Aham. Aham. Tá vendo? Aham. 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 Obrigado.